Oi pessoal, os bífalos são resultado do cruzamento de búfalos ou bisão com vacas. Uma estranha criatura híbrida resultado de uma tentativa fracassada de se criar uma raça metade vaca metade bisão no início do século XX. Mas claro, eles são criados em centros de pesquisas. Conheça nesse vídeo os bífalos, animais resultado do cruzamento de búfalos com vacas. Início A criação dos bífalos partiu de um homem chamado Charles Buffalo Jones em 1906. Naquela época, a população de búfalos, um animal icônico nos Estados Unidos, estava em queda. Jones cruzou então os bisões com vacas domesticadas para produzir um animal forte que pudesse ser comercializado. Características Não são seletivos para pastar. Tem como característica longevidade, fertilidade e rusticidade. Introduzido no Brasil por Francisco Jorge Ribeiro, junqueira, trazendo 108 animais de diversos criadores em regiões dos Estados Unidos. No Brasil A raça foi introduzida no centro-oeste brasileiro com o intuito de melhorar a produtividade e qualidade do rebanho adorado no Pantanal, resultado do cruzamento genético de um bovino. Apetite O apetite voraz é o hábito de tomar banho de poeira e deixam a terra sem nutrientes. Explica um ambientalista que conhece esses animais. Comportamento Seu comportamento, considerado destrutivo, bebe muita água, come invorazmente, destrói o solo e a vegetação por onde passam. Estima-se que na área de reserva natural, conhecida como Norte Rim, vivam cerca de 600 animais dessa espécie. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau.